2013 será um ano decisivo para a União Europeia e para Portugal. O IDF e o Instituto Europeu lançam desde já o debate, com as esperanças e sonhos para o novo ano, de alguns dos seus amigos. Os primeiros ações para a Europa em 2013 são fundamentalmente três. Em primeiro lugar, que a Europa saiba aprender a viver com as suas diferenças. Que essas diferenças e essa impossibilidade de convergência total nos mais vastos domínios sejam um fator de tolerância e que, assim sendo, a desigualdade de facto seja tornada uma igualdade de direito e que, assim sendo, todos possamos aprender a compatibilizar as nossas diferenças com a forma que, muitas das vezes, elas se acentuam ao longo do tempo e traçam um perfil característico daquilo que cada um de nós é, na nossa gerença. Em segundo lugar, a questão dos valores. Que a Europa aprenda, em 2013, a fazer uma nova genealogia dos outros. Que esses valores sejam tanto mais predignos quanto aquilo que é possível em relação ao que mais a humanidade precisa, ao que mais a humanidade padece. E, sobretudo, num período de crise. Num período em que o mundo e a Europa, sobretudo, vão enfrentar caminhos novos. E, por definição de desafios e a diversidade, estão eles novos. Que todos nós saibamos olhar e tolerar o outro. E, sobretudo, que o olhemos e toleramos com base em valores. Valores tanto mais próximos das nossas ideias de comunidade, de habitabilidade e de coerência quanto nos for possível. Em terceiro e último lugar, que a Europa seja não só uma Europa de facto, mas uma Europa de direito, que, fundamentalmente, com base nestes dois primeiros aspectos que referi, saiba a não ser uma Europa atrás das cortinas. Já lá vai o tempo das cortinas. Já lá vai o tempo das desigualdades, inespectáveis e inesperadas. É tempo da Europa não estar inerte. E eu terminar, talvez, com uma anotivinha. Se da mesma forma que, no seu julgamento, Copérnico disse que ela se move, referentes à Terra, talvez, no final de 2013, se todos nós pudéssemos dizer que ela, de facto, se move, ela, Europa, seja talvez um bom sinal de que ela se movesse à imagem, por exemplo, do Copérnico, não no sentido que todos esperavam que era o sentido errado, o sentido da repetitividade, o sentido da censura, o sentido do caráter obsoleto das coisas e da vivência, da não-tolerância traz diferenças. Talvez, se isso fosse uma recompensa, eu creio que é um desejo de todos nós, e pelo menos, o meu é, que Deus me interesse possa trazer isso com o maior conforto. E aí